O solinho safado Isso é o Sfera do Piseiro É pra bater no paredão Pra que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente? De antigamente pra hoje em dia? Por que tanta pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente? De antigamente pra hoje em dia? Calma, bebê Chegou sua hora Esperou a vida toda pra me dar sua tchaca agora Calma, bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra ti Tá ligando uma compragem de conta de idade Falei pra te peraça, tem calma e aguardado Enquanto meu apê só pra receber você Tô montando um cenário maneirinho pra te comer Tá ligando uma compragem de conta de idade Falei pra te peraça, tem calma e aguardado Enquanto meu apê só pra receber você Tô montando um cenário maneirinho pra te comer Olha o sol que vai bater no paredão O melhor piseiro do Brasil, bebê Vem que vem Por que tu tá pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente? De antigamente pra hoje em dia? Por que tu tá pressa de me dar? Se lá atrás você não me queria Será que é porque eu tô diferente? De antigamente pra hoje em dia? E o celular tá calma, calma aí Calma, bebê Chegou sua hora Esperou a vida toda pra me dar sua tchaca agora Calma, bebê Eu tô no meu apê Montando um cenário maneirinho pra te Tá ligando uma cobragem de conta de de tarde Eu falei pra te peraça, tem calma e aguardado timeline, danse, tô montando um cenário maneirinho pra te comer Ê ligando uma cobragem de conta de de tarde Eu falei pra te peraça, tem calma e aguardado timeline, danse, tô montando um cenário maneirinho pra te comer Essa é mais uma nossa Vai a HTS Vai, vai, vai no porrozinho Chama Essa aqui vai tocar no paredão do terror André Ovo de Ferro Olha só que vai bater no paredão Hoje tem revoada, hoje tem putaria Meu paredão ligado dia, noite, noite e dia Eu boto aquele som pra novinha sentar E chego perguntando se eu posso te porrar Posso, posso, posso te porrar 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 É setecentas por minuto que o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 so E para e não ligar Dia, noite, noite e dia E bota aquele som Pra malrinha sentar E chego perguntando Se eu posso te porrar Posso te porrar? Posso te porrar? Posso te porrar? Olha o piseiro Olha o balanço O piseiro mais da série do Brasil Posso te porrar? É setecentas por minuto E o uvo gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca É setecentas por milímetro e o rumor tinha de suceder Soca 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 Que Someram editor Olha o repertório novo aí do Sfera do Pizzer 2024 Chama no piseiro pra esse vídeo e vai É assim ó Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o paridão ligada até o dia amanhecer Vambora, eu tô pronto Vambora aproveitar Que a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição e vou pegar você também Chama! Vai! E que piseiro bom bebê! E bora revoar, bora revoar É pra bater no paridão! Vambora revoar, bora revoar Olha o solinho é pra bater no paridão Bora daí, eu tô foco escabuloso Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter vaguejada lá no sítio E o paridão ligada até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar E a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho uma condição e vou pegar você também E bora revoar, e bora revoar Chama no piseiro Arrocha aí bebê! E bora revoar, e bora revoar Olha o piseiro! Pega o piseiro do Brasil Agora tem sacode Arrocha aí macho ré Arrocha aí macho ré Arrocha aí macho ré Arrocha o tator A putaria dos paredões Isso é o Sfera do Piseiro Fico aqui imaginando O que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite pra ver A gente mora pertinho Até o mês é bebê Então vem pra cá novinho Que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que bota A mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que bota Tu vai tomar Sem parar Tu vai tomar Sem parar Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que bota Mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que bota Manda a parede Manda a parede Olha o salve do carregão Tu vai tomar Sem parar Tu vai tomar Sem parar Fico aqui imaginando O que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando Mais uma noite prazer A gente mora pertinho Até o mês é bebê Então vem pra cá novinho Ai Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que bota A mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma por que bota Manda a parede Manda a parede Fizeiro, bom bebê O repertório novo Céu do Fizeiro Describe de porta Na rocha aí Chama Isso é o Céu do Fizeiro Mas ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, faz a nada de sentar só pra bandido Elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido, faz a nada de sentar só pra bandido Que sentar só pra bandido Que sentar só pra bandido Que sentar só pra bandido Chama, chama, vai! Moreninho, safado, marreto, cheiroso Elas querem sentar por Moreninho e vai gostoso E Moreninho, safado, marreto, cheiroso Elas querem sentar por Moreninho e vai gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Mas elas querem sentar pra nós, porque nós é envolvido Envolvido quase nada, que senta só pra bandido E senta só pra bandido E senta só pra bandido Morenico, safado, mar, reto cheiroso E morenico, safado, mar, reto cheiroso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso Morenico, safado, mar, reto cheiroso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso E morenico, safado, mar, reto cheiroso Elas querem sentar pro morenico e faz gostoso As Campele, o maior pinzeiro do Brasil Janeiro, janeiro 2024 Pra moçada, curtir dançar Se chama É diferente Isso é o certo que zê Vem, vem, vai A pecaria dos paledões Pegada de malvado, sotaque de maloca Nós dois um singilinho, um rucu-vucu e bota, bota, fala que eu sou pouca coisa pra você Faz testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado, sotaque de maluca Nós dois um singilinho, um rucu-vucu e bota, bota, fala que eu sou pouca coisa pra você Faz testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado, sotaque de maluca Nós dois um singilinho, um rucu-vucu e bota, 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 fala que eu sou pouca coisa pra você Faz testa minha pegada pra tu ver Pegada de malvado, sotaque de maluca Nós dois um singilinho, um rucu-vucu e bota, bota, fala que eu sou pouca coisa pra você Faz testa minha pegada pra tu ver Vai, Adair, o TudoFox cabuloso Chama Agulho Piscina, Linaldo Motos Tamo junto Ai, Valte Toma nos peito Chama Olha lá, pintura Avenida, salve sete Bora, Maicon MR Portados Tamo junto Lucas Autopeças Minha carinha de anjo Eu sou teu vírus Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Fez eu entrar em delírio Não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quadro pra mim Uma botada Eu vou te dar Vai, vai, vai E você pensa de tacaporte no rapão dessa safada E vai, vai, me bate na peste, sai de papo forte, no rabão dessa safada E vai, vai, me bate na peste, sai de papo forte, no rabão dessa safada E vai, vai, me bate na peste, sai de papo forte, sai de papo forte Ei, não fizeram o bom bebê, agora meu parceiro desde noveira, oficina alto, joga, cuida Minha vinha, eu sou teu vice, cê me botou em perigo, sua carinha de an Vez eu entrar em delírio, eu não me luto com carinho, eu também sei machucar Fica de quatro pra mim, uma botada, vai, me mal vinha, eu sou teu vice, cê me botou em perigo, sua carinha de an Vez eu entrar em delírio, eu não me luto com carinho, eu também sei machucar Fica de quatro pra mim, uma botada, eu vou te dar Faga, 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 faga E vai, me bate na peste, sai de papo forte, no rabão dessa safada E vai, vai, me bate na peste, sai de papo forte, no rabão dessa safada No rabão, no rabão, no rabão dessa safada, você tem que ser a gente papo forte, no rabão dessa safada Bora, Sonic CDS Boa, bom Caminhão Homem de Ferro O melhor do Brasil Chama, toca aí, meu filho Vai, vai Fala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem alça É pra tocar no paredão Fala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Sei que ela só tá brincando com meu coração, mas quando chego em casa ela sai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão, e eu na malandragem já sei bem sua intenção Sei que ela só tá brincando com meu coração, mas quando chego em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão, então responde aí quem é que tira seu pesão Fala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem falar Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Fala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem fala Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Chama pra cima Lucas Autopeças Para Zézinho Dricks, o melhor drink de Carnaval Chama Sei que ela só tá brincando com meu coração, mas quando chego em casa ela cai na tentação Me liga toda hora me chamando de mozão, então responde aí bebê Fala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem falar Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Fala, tem que te machucar, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa sem nada, te deixa sem falar Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Sai a daí o nome, Fox Cabuloso, está aí O nome dele é Alando Perto, esse é moral Agora lá no Spé Show, a marca que me mete Chama Se você não me enxergar, tá aí Desculpa Eu vou te empurrar, 312 por hora É Socadão, é Socadinha É Nova, é Socadinha É bola, é Ch w'alvinha É socadão, é socadinha, é socadão, é socadinha, é socadinha, vai nessa lovinha É socadão, é socadinha, é socadinha, é socadinha, é socadinha É pá nessa lovinha É socadão, é socadinha, é socadão, é socadinha Vai, é pá nessa lovinha Eu pude empurrar A razão Euarnishforado, empurrar É páfora cara no paladão É páfora grid carb É páfora do padrinho É muita ragazan OAlgazeiro do Brasil Zonick CD Eu vou te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pra nessa novinha É só cadão, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha, é só cadinha É pra nessa novinha Eu vou te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar, te empurrar Vem do Fizeiro, não! Larisca Show, a marca do universo Corrindo Multimarca Foca aí, gol cravinha cá, tamo junto! Manda um abraço especial do parceiro da onda, fora na palha O presidente do profundo esfera do Fizeiro, tamo junto! Passei de nave e ela me viu Na rua da água, cortando o fuzil, me chamando o beijo Um pouco distante, tipo Hollywood Vai! Contra a vida vem pro cinema, será que eu tomo a tomar? Me chama, me chama Me chama, me chama Passei de nave e ela me viu Na rua da água, cortando o fuzil, me chamando o beijo No corpo distante, do status faz Ou na onda do canque Tipo Hollywood Tipo Hollywood Contra a vida vem pro cinema, será que eu tomo a tomar? Toma, 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 toma Contra a vida vem pro cinema, será que eu tomo a tomar? Varejinha jovem, velho Marquinha bebida São São Paulo Bora lá do tracopo Cuida, bebê Vai! Terra e sacode Bapearia do Asilado Bora, Ismael, tamo junto! Chama Vem de semana chegou Meu cartão tá sem limite A gente me põe as albinhas Aluguei toda suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do Pocosão Vem de uma parte de rapeta Jogando a bunda no chão Vem de semana chegou Meu cartão tá sem limite A gente me põe as albinhas Aluguei toda suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do Pocosão Vem de uma parte de rapeta Jogando a bunda no chão Falta pressão Bata a pisera, bebê Salsera do Cruzeiro Repertório novo Chama E não pijoteca Calsados Caracel do Norte Bora, GV Top Céu Sou Meredito Vamos Vem de semana chegou Meu cartão tá sem limite Já me põe as albinhas Aluguei toda suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do Pocosão Vem de uma parte de rapeta Jogando a bunda no chão Vem de semana chegou Meu cartão tá sem limite Já me põe as albinhas Aluguei toda suíte Vai ter loura e morena Ruivinha do Pocosão Vem de uma parte de rapeta Jogando a bunda no chão Rasga! O negócio é bom! O de frio! Para o meu parceiro, treino! Para o meu chá! É a FG da mídia, o rei da qualidade! Divulga aí! Isso é o Fera do FG, tremei! O repertorio não! O que vem? Foca aí, V! Bom, minha vez, dança! Respeita o meu miseiro Hoje nós botar murando É paredão, é desmantelo Vem rebolando pra mim Vem sentir minha pressão Chama a galera do piseiro Que de aumento o paredão Novinha, vem! Dança! Respeita o meu miseiro Hoje nós botar murando É paredão, é desmantelo Vem rebolando pra mim Vem sentir minha pressão Chama a galera do piseiro Que de aumento o paredão Asga! Alô, turma do piseiro! Turma, boa de ti, aguarde! Tamo junto, hein! Galera, massa do nosso armazém Carnaval! Que de aumento o piseiro Que de aumento o paredão Novinha, vem! Dança! Despeita o meu piseiro Hoje nós botar murando É paredão, é desmantelo Vem rebolando pra mim Vem sentir minha pressão Chama a galera do piseiro Chama a galera do piseiro Que de aumento o paredão Bate a pressão Bate a piseira, bebê! O melhor piseiro do Brasil! Toca aí! Paredinha JN! Bora, Marque, baby doll! Bora, cabra o céu! Chama! Olha a putariazinha aí Dos paredões, menino! Vai! 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 Forró do interior É desse jeito, menino! Arrocha aí, vai! É a flauta envolvente Que mexe com a mente De quem tá presente As ovinhas salientes Fica doidona Se joga na gente É a flauta envolvente Que mexe com a mente De quem tá presente As ovinhas salientes Fica doidona Se joga na gente Joga o bumbum, tá, tá Mexe o bumbum, tá, tá Vai, joga o bumbum, tá, tá Mexe o bumbum Mexe o bumbum, tá, tá Vai, joga o bumbum, tá, tá Mexe o bumbum, tá, tá Joga o bumbum, rasga! É a flauta envolvente É a flauta envolvente Que mexe com a mente De quem tá presente As ovinhas salientes Pica doidona Pica doidona Se joga na gente É a flauta envolvente Que mexe com a mente De quem tá presente As ovinhas salientes Pica doidona Se joga na gente Vai, joga o bumbum, tá, tá Vem com o bumbum, tá, tá Joga o bumbum, tá, tá Joga o bumbum, vem! Joga o bumbum, tá, tá Vem com o bumbum, tá, tá Mexe o bumbum, tá, tá Mexe o bumbum, rasga! Joga o bumbum, tá, tá, tá Pela do piseiro fazendo som Deixe o som da música Fazer você dançar Se você é do piseiro A festa não tem hora pra parar Por isso solte corpo Dance, dance, até se cansar A alegria da noite é fazer você dançar Aos Ketman, aos Ketman Biba, bapá na boca 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 Ai! O cara do cruzeiro fazendo som Fazendo som O cara do cruzeiro fazendo som Fazendo som O cara do cruzeiro fazendo som Fazendo som O cara do cruzeiro fazendo som Deixe o som da música fazer você dançar O cara do cruzeiro a festa não tem hora pra parar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da noite é fazer você dançar Aos Ketman, aos Ketman Biba, bapá na boca 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 Chama! Fora meu parceiro, é irmão de divulgações Fora Augusto, Pinti e Barraca E Luiz Corrêa, tamo junto Ai, não posa! Forró de raquejado é aqui, meu filho Alusão pra equipe do Gardu, tamo junto Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então seca a pressão Pra descer só lhe tocar, elas vão até o chão Virando o litro na boca, em frente o paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o raqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o raqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Pega as vaqueirinhas, liga o meu som Já tá tudo no esquema, então seca a pressão Quando esse sol lhe tocar, elas vão até o chão Virando o litro na boca, em frente o paredão Desce, sobe, galopa em mim Que o raqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o raqueiro fica doidinho E desce, sobe, galopa em mim Que o raqueiro fica doidinho E desce e sobe, galopa em mim, que o vaqueiro fica doidinho O maior piseiro do Brasil, é o Sera do Piseiro Porró de raquejada, meu filho O Sera do Piseiro, falando de amor Oh baby, eu fico crazy, com teu pacete Tá que pariu, que love foda é esse Que me faz viajar Oh baby, eu fico crazy, com teu pacete Tá que pariu, que love foda é esse Que me faz viajar Eu fico louco demais Quando tu desce, olhando pra trás É gostosinho, tu em cima de mim, tu em cima de mim É gostosinho, tu em cima de mim, tu em cima de mim Alô meu astro, DJ Ives, essa é sua rapaz, cuida Isso é o Sera do Piseiro Vê a senhora Oh baby, eu fico crazy, com teu pacete Tá que pariu, que love foda é esse Que me faz viajar Oh baby, eu fico crazy, com teu pacete Tá que pariu, que love foda é esse Que me faz viajar Eu fico crazy, com teu pacete Tô em cima de mim, tu em cima de mim É gostosinho, tu em cima de mim, tu em cima de mim Fera do Piseiro E ele só anda com o carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gostou tudo que tinha Pelas alvinhas ele é cobiçado Ele só anda com o carro cheio de novinha Já tá de boa, tá aposentado Trabalhou muito e não gostou tudo que tinha Pelas alvinhas ele é cobiçado Mas o problema é que ele não vê Que sentimento ali não existe Porque elas querem, santas vão querer Eu tô falando do Coroado Pix Ele é o rei do Pix O Coroado Pix Pelas alvinhas ele é cobiçado Alô meu parceiro Alô meu parceiro é do Magalhães O Coroado Pix O Coroado Pix Do Instagram ele tá explorado Ele é o rei do Pix O Coroado Pix O Coroado Pix O Coroado Pix Vai, 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 chama Bota a pressão BR Sacode Adair, tudo, Fox, Cabo Luz Unifrio Hoje tem forró de vaquejada De dia, noite, madrugada E quem quiser pode vir, pode vir, pode vir Vem, que vem, e sinta a emoção Vem cá, minha morena linda Vem pro pai, dançar e cantar e beijar Vem até amanhecer Que hoje é barra, tomando cachaça Ao som do risco a faca, paredão do lado Reúna a mulherada, dançando piseiro Até amanhecer Que hoje é barra, tomando cachaça Ao som do risco a faca, paredão do lado Reúna a mulherada, dançando piseiro Até amanhecer Hoje tem forró de vaquejada De dia, noite, madrugada E quem quiser pode vir, pode vir, pode vir Vem, que vem, e sinta a emoção Vem cá, minha morena linda Vem pro pai, dançar e cantar e beijar Vem até amanhecer E aí Vou demais, vai demais Madeireira, Padre Pio Sempre Carnaval Arrocha aí Aí maraça, curta vai Orrão no interior, se não for assim Eu nem vou Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem cá moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa pó, só não pisar no meu pé Vem cá moreninha, vem me ensinar como é Vem dessa pó, só não pisar no meu pé Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Essa moreninha é minha, a ninguém eu não dou Essa moreninha já foi meu primeiro amor Vem cá moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Vem cá moreninha, vem me chamar que eu vou Vem dançar forró e depois fazer amor Vai, louro promoções do Rio de Janeiro Arrocha aí meu filho Cuida Se eu chorar, eu choro é por alguém Se eu chorar, eu choro é por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem Se eu sofrer, se eu morrer, eu morro é por amor Sinto sua falta, estando longe de você Sem o teu carinho, eu não sei mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem amor, vem me dá calor Esse meu pobre coração Sinto sua falta, estando longe de você Sem o teu carinho, eu não sei mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem amor, vem me dá calor Esse meu pobre coração Vem amor, vem me dá calor Esse meu pobre coração Vai, chama no forró Isso é a esfera do piseiro Eita porrozão, pra galera da sarrochada Se eu chorar, eu choro é por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta o cantador Se eu sofrer, se eu morrer, eu morro é por amor Se eu chorar, eu choro é por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração não suporta o cantador Se eu sofrer, se eu morrer, eu morro é por amor Sinto sua falta, estando longe de você Sem o teu carinho, eu não sei mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem amor, vem me dá calor Esse meu pobre coração Sinto sua falta, estando longe de você Sem o teu carinho, eu não sei mais viver Você é minha vida, meu amor, minha paixão Vem amor, vem me dá calor Esse meu pobre coração Vem amor, vem me dá calor Esse meu pobre coração E você é minha vida, meu amor, minha paixão E você é minha vida, meu amor, minha paixão E você é minha vida, meu amor, minha paixão